As imagens feitas por câmera de segurança mostram quando o agressor chega ao condomínio. Ele conversa com uma das gestoras e logo a síndica aparece na porta. Ela fala alguma coisa com ele que ao responder dá um forte empurrão na mulher. O suspeito, a síndica e a gestora já estavam conversando lá fora, no pátio. Daí eles vieram aqui para esse escritório, que é onde administra todas as questões do condomínio. A Kátia é a loira que aparece no vídeo. Ele entra, chega aqui, a gente vê que você abre a janela. O que acontece naquele momento? Naquele momento eu vim aqui com muita calma, abri a janela, né? Porque deu pra perceber que aqui é um pouco escuro, tava muito abafado, é o calor. E ele já conversando e falando, exigindo as prestações de contas. E até mesmo eu não entendo tanta alteração por essas prestações de contas, porque é o direito do morador, todo morador tem esse direito. Virei aqui pra mesa, pedi à moça, que é a secretária, que ela já tinha começado a emitir. Foi quando ele já começou e ele é alterado. Com as palavras dele, com as agressões verbais. E foi quando ele foi pra sair e que começou a agressão física dele. E enquanto isso, a síndica chega nessa porta, olha pra dentro e fala o quê? Eu, é, sobre a questão da ameaça. Aqui no áudio, né, ele ainda fala que podíamos, sim, estar se sentindo ameaçadas. E foi quando ela perguntou pra ele o porquê que ele estava ameaçando. Eu senti ameaçado o porquê. Aí foi quando, né, foi muito rápido que aconteceu o fato. E ele vira aqui e empurra a síndica. E olha só, ela bate a cabeça na parede. E a situação, como é que ficou depois? Ele foi e saiu pra cá, nessa direção, e saiu ainda com palavras, né, que, na verdade, com nervoso e tudo, eu só lembrei de deitar por cima e cobrir a cabeça dela com o meu corpo. Ouça o áudio exatamente do momento que ele chega aqui na porta e fala pra ela sobre as ameaças. Se você entender como ameaça, que seja como ameaça? Pra você e pra ela, que seja? Sobra ameaça, sobra o quê? Que seja, sabe? Sobra ameaça. Oh, Cristiana! A mulher agredida tem 33 anos e há um ano e sete meses ela assumiu a responsabilidade de cuidar de 271 apartamentos em um condomínio aqui em Aparecida de Goiânia. A mulher está aqui, completamente arrasada, machucada, com um pedido de exame pra traumatismo crâniano. A suspeita é que ela tenha machucado gravemente a cabeça. Ela sente dores, ela chora o tempo todo e a gente quer saber. O que que se passa no seu coração quando você vê essas imagens? Muito medo. Muito medo e vergonha. Eu tô muito medo dele, medo dele voltar e me machucar de novo vou fazer alguma coisa com a minha família e muita vergonha do que aconteceu. Você esperava por isso? Não, jamais. Ainda mais dele. Ele é uma pessoa bem instruída ali, né? Parece que ele tem... Sempre que a gente conversou já nas outras assembleias, ele é meio com tom agressivo mesmo, mas ele é muito influente. Ele tem, sabe? Uma boa instrução. Dele jamais esperava esse tipo de atitude. Ele agrediu verbalmente a funcionária, ela também tá abalada, também tá passando por acompanhamento. É a prefeitura de Aparecida que tava dando apoio pra gente, né, em questão aí do atendimento médico, porque aonde eu tentei a ajuda, na realidade eu fiquei com muito mais receio. Ela não está mostrando o rosto, porque ela foi instruída a se proteger neste momento, já que se trata de um vizinho seu. E você conseguiu a medida protetiva? Não, não consegui em lugar nenhum. Por quê? Porque falaram que tinha que ser mais grave, o que aconteceu tinha que ser uma situação muito mais grave. Né, eu não consegui... Eu só quero esse homem longe de mim, eu não quero ter nenhum tipo de contato com ele, eu não... Nada. Eu tenho muito medo disso, eu arrependo demais de eu ter mexido com isso aqui. Mas eu fiz, porque eu precisava trabalhar... Essa é síndica. É. Eu precisava trabalhar. Só isso. E aqui, como era a minha casa, eu achei que era uma coisa, mas eu estou totalmente amedrontada com a situação do rumo que está levando isso aqui. E o que você precisa neste momento? Eu preciso de ajuda, de segurança, sei lá, da área pública, eu não sei, nem... Os moradores estão falando que ele saiu e voltou acompanhado da polícia militar? Parece que sim. Voltou com a polícia, voltou com o advogado ontem, eu estava aqui, eu vi ele com eles aí, aí está alegando outra situação de eu ter invadido a casa dele lá, eu não sei disso, mas parece que hoje ele voltou de novo com o filho dele no colo. Igual eu falei, eu não quero que ninguém haja com violência para justificar o que ele fez, não sou eu que estou chamando televisão, igual ele está alegando para alguns moradores, não sou eu que estou chamando polícia, então eu não quero que ninguém saia em defesa de nada aqui e se prejudique por causa do que ele fez. Eu só quero que ele se afaste de mim, eu não quero contato com ele, eu quero só uma medida, sei lá, alguma coisa para me proteger dele, porque eu tenho medo dele voltar, é aqui que eu moro, eu não tenho outro lugar para ir, e ele também mora aqui, eu só quero ele afastado de mim, eu não quero mais nada.